E aí, gurizada, como é que cês tão? Hoje tamo de jogador leve aqui na peita do Piper, que hoje eu vou tá testando uma parada que vocês mais querem saber. Então hoje a saguinha vai ser só disso. Então se prepara, porque saca só onde a gente tá aqui. Vamos ver o tal da porcentagem. Quero ver que fita que vai dar. Ai, que legal. Então, vamos lá, vamos pro Torão, porque o Torão tá dizendo que é 91%. Bom, eu vou misturar então, né? Vamos misturar aqui, vamos ver qual que vai ser a fita, rapaziada. E, obviamente, essa parada aí de minutão, porcentagem e tals, vai tá no meu grupo. Beleza? Quer saber sobre isso? Me segue no Instagram! Tá tudo aí, tá? Nos comentários fixados, vamos que vamos. Porque é o seguinte, gurizada. Tô aqui então com uma bancona baixa pra gente testar isso. Eu vou pôr aqui o reloginho do lado. Eu sei que vocês gostam do reloginho e vale lembrar que isso aqui é pra maiores de 18 anos. Não seja um vacilão, então não joga aquilo que você não possa jogar, gurita. Tá? Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade, beleza? Isso aqui é um jogo que é pra gente se divertir em primeiro lugar. Bom. Vamos ver então qual é a fita aqui, né? O que que vai rolar. Não tá no minutão, mas eu já vou dar aquela esquisada no bichão. Então vamos ver, ó. Ele tá fazendo umas conexões aqui e umas conexões ali. E vamos ver se a gente vai forrar o mundo. Porque pra quem não sabe, a gente forra muito na saga ali do Lancer. Que é um carro que eu quero comprar. Ou a Zera, mas o Lancer já ganhou nosso coração. Eu comecei com 2.000 pila e já estamos quase na casa dos 12.000, mano. Nossa, tá coisa de louco, tá? Coisa de louco, o bagulho tá... Sincero demais! Vamos lá então, gurizada. Daqui a pouco vai chegar o minutão que a gente quer ali, tá? E a gente vai rodocar e ver qual que é a fita aí, tá, mano? Mas o problema é... Vou testar essas porcentagens aí, mano. Tô jogando o meu minuto também. No minuto também, não sei eu usar essas paradas, mas... Vamos dar uma aprimorada nelas. Vamos ver se a gente consegue encaixar de uma maneira... Da hora. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou esperar o meu minutão, porque eu gosto dele, tá? Eu gosto do meu minutão. Saca só. Tô com a minha varinha... Antibambu! Antibambu! Não sei o que eu tô fazendo. É surto da madrugada, rapaziada. Quando chega a madrugada, eu vou jogar... E eu fico meio... Maluco. Love Your Son... Como é? Nossa, por que vocês me assistem? Eita, mano. O que eu tô falando? Ah, vamos jogar, vamos jogar. Que é o que vocês gostam, não é? Então, vamos jogar aqui. Então, bora lá, mano. Ó, não tá lento, tá, rapaziada? Não tá lento, então... Olha, quase fechou aqui alguma coisa. Então, vamos ver aqui se ele vai querer pagar a boia, rapaz. Rapaz! Gurizada, gurizada. Perra! Gurão, descobriu o seu segredo, meu parceiro? Não sei, né, gurizada. Não sei, não vamos cantar com o ovo, tá? Não vamos contar com o ovo que não nasceu a galinha. Não vamos... Como é que é? Não vamos contar com a galinha dentro do ovo. Não. Ué. Ah, não sei, vocês entenderam. Mas, ó, minutão 8, minutão 8, ele chama, tourão, brilha. Larga essas purpurina. A gente sabe que você gosta. Então, libera pra nós aí, mano. Deixa eu ver. Coisa boa. Laranja. Eu não sei se é laranja. Rapaziada, eu acho... Sabe que eu descobri que isso aí não é laranja? E a gente sempre chamando de laranja? Sabe o que isso aí é? Pocã. Mimosa. Mexerica. Sei lá como é que se chama aí. Sabe aquela que sai gominho? Sabe por quê? Presta atenção aqui. Não. Papo reto. Eu acho que a nossa vida foi uma mentira. Porque olha aqui. O gominho aqui do ladinho. Ó. Não é laranja. É pocã. Mimosa. Mexerica. Eu não sei como é que se chama aí. Bergamota? Não. Bergamota é só aqui do sul. Você entendeu, né? O que eu quis dizer. Pesquisam aí que vocês vão saber. Porque o gominho tá aqui, rapaziada. Mas, mano. Forramos o mundo. Dozentos pila, Forramon. Ou mais. Mais. Mais que duzentos pila. Tá bom pra vocês ou não? Assim, tá bom ou não tá bom? Pra mim tá bom demais. Eu vou ficando por aqui, gurizada. Vou testar mais. Então, segue aí senos dos próximos vídeos aí, tá? Logo logo tem mais. Testar mais. Gostei. É. Vambora.